Oi gente, tudo bom com vocês? Quem fala aqui é o Vambo, e bem-vindo para mais um vídeo no meu canal. Hoje é o dia de Santa Sara, em homenagem a ela, decidi gravar esse vídeo, coloquei a roupagem do meu cigano Ramirez, que é muito devoto a essa santa, e espero que vocês gostem desse vídeo, que eu vou mostrar para vocês como que eu fiz a mesa cigana, como que eu preparei o pão de Santa Sara. Espero que vocês gostem, e a peça a vocês que deixem o seu like, comentem aqui, sujam as fotos para o próximo vídeo, ah, e se inscrevam no meu canal para ajudar o meu canal a crescer, tá bom? Desculpa por esse barulho, porque está chovendo hoje, e chuva é bem-vindo cigana, né? Vamos lá para o vídeo! E aí Então, gente, nesse momento, vamos fazer um buraco no pão, na broa, né? E vamos dizer algumas palavrinhas, que eu vou falar para vocês agora. Então, gente, antes de eu falar para vocês quais as palavrinhas, que eu quero dizer, nesse buraquinho que ficou na broa de milho, temos que colocar uma pitadinha de sal, tá? E falar umas seguintes palavras. Eu não sei se eu vou pronunciar certo, porque eu aprendi hoje, é a primeira vez que eu estou fazendo para Santa Sara o pão. Eu vou deixar tudo aqui no box de informações, tá? Eu não sei se eu vou pronunciar certo, mas vamos lá. Então, a reta do pão, temos que dizer Que significa que você seja abençoado com o pão, sal e o ouro. Tá bom? Para dizer essas palavrinhas. Eu vou deixar aqui no box de informações. Essa é uma oração na língua dos ciganos, o Romani. Porém, o Romani tem dialetos muito diversificados. Então, gente, naquele buraco que a gente fez na broa, colocou a pitada de sal, falou com as palavrinhas, logo em seguida a gente vai colocar a vela de Santa Sara Dentro do buraco, e vamos oferecer agora o pão para Santa Sara. Ah, você pode fazer qualquer oração. Existem várias orações para essa santa. Mas tem uma oração aqui que eu gosto muito. Eu vou tentar fazer aqui com vocês. Farol do meu caminho, faixas de luz e de paz, Manto protetor, suave conforto, amor, Hino de alegria, abertura dos meus caminhos, Harmonia, livrai-me dos cortes, Afaste-me das perdas, Dai-me a sorte, Faz da minha vida um hino de alegria, E aos teus pés me coloco minha Sara. Minha virgem cigana, Toma-me como oferenda, E me faz de flor profana, O mais puro lírio que orna e traz bons presságios da tenda. Salve, salve. Salve, Santa Sara. Irei deixar essa oração também aqui no box de informações, tá bom? Deixa a vela queima só por alguns minutos, Depois tira e coloca um pires. Então, gente, nesse momento, não tem muito mistério. Firmou as velas, Ofereça as frutas, as bebidas, As velas, a força das chamas, Para o seu cigano fazer seus pedidos. Feito isso, já ofereceu, E quando as velas acabarem, Vocês podem partilhar as frutas com o membro da família, Que tinha essa residência, Deixando umas frutas para os ciganos. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Já peço a vocês que deixem seu like, Comente aqui o que achado desse vídeo, E deixem sugestões para o próximo vídeo também, tá bom? E não se esqueçam de se inscrever no meu canal, E compartilhar com seus amigos. Eu sei que foi simples, Mas foi de muita fé, De muito amor, de muito carinho. A Santa Sara, A meus ciganos, A dos ancestrais, Que eu tanto amo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.